Bora lá que eu vou mostrar mais um modelo. Lembrando que todas são lançamento, tá? Essa lace que eu tô mostrando agora, gente, é a lace Istambul. A lace Istambul, ela também é uma lace de cabelo humano. Ela é uma lace... Como que fala mesmo, a lace? É uma kink curry. É uma kink curry. Tá, ela é, gente, uma kink curry. Pátia, você pode explicar porque eu não entendo. Então, a kink é pra imitar o cabelo, um cabelo crespo, né, alisado, com muito volume. Hum, seria parecido com o yak? Não, ele é mais grosso que o yak, ele é mais volmoso que o yak. Mas é um estilo que a gente gosta, né, de cabelo bem volmoso, como se fosse um cabelo crespo, penteado, ao natural. Ó, então, ó, gente, é um estilo de cabelo que é como se fosse um cabelo crespo, penteado, ao natural. Vou colocar pra vocês verem. Ela também tem uma tela bem grande, ó, lace front, dá pra você fazer repartição pra todo lado. Tem pente interno e alça de regulagem, que é padrão, tá? Tem acabamento de lace na nuca e também tem elastic band, que é essa alça de regulagem extra, tá? Pra dar uma segurança ainda maior, tá? E aí você não precisa necessariamente usar colada, tá? A colagem desse modelo que eu tô mostrando é opcional, tá? Lembrando que ela é uma lace kink, que é um cabelo crespo... Com bastante volume. Olha isso, meninas. Você consegue repartir o cabelo pra todos os lados, tá? Ó, é um cabelo humano. Então você vai finalizar também como um cabelo humano. Lavagem, hidratação, tá? Você vai arrumar o cabelo da forma que você preferir. Essa daqui se chama Istambul. Lembrando que a gente tá fazendo a live hoje só com cabelos humanos, tá? Então você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Dá pra jogar pra todos os lados. Dá pra você prender o cabelo também. Lembrando que as lace de cabelos humanos, elas não vêm com corte. Então quando você receber o seu cabelo, você pode também, tá? Fazer o seu corte. Você vai num salão, pede pra ajustar o corte na altura que você quer. E pode fazer chapinha, né? E também pode fazer... Ela vai ficar com um haque mais grosso. Tá, você pode fazer também chapinha, tá? Passando o cabelo humano, você pode fazer chapinha, pode arrumar da forma que você preferir depois. Lembrando que ela é uma lace front, tá? Com repartição livre pra todos os lados. Ó. E detalhe, como a tela dela é bem grande, você consegue fazer repartição até lá atrás, ó. E vai jogando pro lado que você quiser. Lace Istambul, cabelo humano. E ela também, gente, faz parte dessa nova coleção, tá? Primeira vez que eu tô mostrando esses modelos pra vocês na live. Pra quem tá chegando agora é lançamento, tá? Cabelo humano. E ela também tá na promoção? Sim. Ah, uma peça vai entrar na promoção. Pra quem tá chegando agora, os modelos que eu tô mostrando pra vocês, eles são feitos sob encomenda. Mas a gente tem uma pronta entrega. Então a primeira pessoa que comprar vai levar no valor promocional. De mil e... Mil e oitocentos por mil e seiscentos. Tá, ó. De mil e oitocentos por mil e seiscentos reais, tá? Lace Istambul. Não tá disponível... Não, ainda não tá disponível no site, mas a gente vai liberar já em breve, tá? Mas pra você comprar, você pode correr no WhatsApp, que tá na descrição, ou no direct do Instagram, arroba ciroscabelosoficial, tá? Pra quem tá assistindo pelo Facebook. Só mandar mensagem e aguardar que a gente já tá em atendimento amanhã a partir das nove, tá? De nove às seis, de segunda a sexta. E aí você será atendida, tá bom? E aí você será atendida, tá?